Olá, trailerandas! Tudo bem, trailerandos? Hoje nós vamos mostrar a nossa secadora de roupas portátil que a gente usa no trailer. Então, a gente comprou no Uruguai, quando a gente teve, né, passeando, fizemos uma viagem, é uma secadora portátil, hoje você encontra na internet na China, pra variar, né, aqui no Brasil é difícil de achar, você consegue comprar da China direto, ela tá por volta aí, com frete, tudo por volta de 300 reais, se você comprar hoje da China. Vai custar aí uns 200, mais uns 100 de frete, isso que eu vi essa semana, né. E aí você tem uma secadora, se não igual, similar a essa aí. Essa aqui é a marca Home Tech, e a Diana vai mostrar pra gente agora a montagem. Então, ela tem as peças todas em alumínio, então é super levinha, tá? E a gente vai mostrar pra vocês agora, tá? Com os pezinhos. O coração dela, que é o motor e o controlador aqui de tempo. Então, ela tem uma resistência interna, com um ventilador e um timerzinho, pra você controlar. É bem simples, aí isso fica no chão, você liga na tomada e monta a parafernália em cima, que é o que a gente vai mostrar. Ela não é bivolt, você tem que escolher ou 110 ou 220. Como a maioria dos campings no Brasil é 220, a gente escolheu o modelo 220. Então, tem que ser desrespeitado, tá? E esse daqui é o envoltório dela, onde a gente põe as roupas dentro, né. Então, vamos arrancar? E aí 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 Então, gente, aqui em cima, ela tem uns buraquinhos, por onde sai o excesso de ar, né. Aí, aqui na frente, ela tem dois zíperes, ela tem esse zíper aqui com essa proteção. Essa proteção é pra otimizar o ar quente que fica aqui dentro, pra ele não sair pelos furinhos do zíper, tá? Então, a gente consegue abrir por aqui, pra pendurar a roupa e aqui embaixo. Então, aí dá pra manusear bem legal. E aqui embaixo ela tem a proteção, porque isso aqui esquenta. E uma coisa que eu esqueci de montar, mas ela tem uma proteçãozinha que fica aqui embaixo, que é pra não pingar água no motor. Então, vamos ver funcionando. Vamos lá, vamos fechar, né. Faz de conta que tem roupa dentro. Vamos fechar aqui. Então, liga na tomada e aí, Diana. Aqui ele tem um botãozinho que controla. Pra cá, você liga ele. Direto. Direto. Deixa ligado. Sem timer. E pro outro lado, você liga ele e ajusta o timer. E ele desliga sozinho depois do tempo passado. Aí ele vai inflando, ó. Ele fica cheinho aqui. E o excesso de ar sai lá em cima. Fica parecendo aqueles bonequinhos de posto, né? É o mesmo mecanismo. Até que ele fica, ó, tá vendo? Ele fica até durinho já. E a roupa lá dentro vai... Secando. Vai secando. Então, gente. Ele é 220. 1000 watts de potência. Capacidade pra 10 kilos de roupa. E o timer... E o timer vai de 0 a 180 minutos. É a seca-ropas de bolsa. Ou secador de roupas portátil. Rolitec. Também com manualzinho de instruções. Que na verdade não tem muita instrução. Basicamente, fala como é que monta. É, pelas figurinhas dá pra ver. Isso é meio... Tranquilo, né? Os encaixes são únicos. Numa coisa só encaixa em um certo lugar. Então não tem como errar. É isso aí. Então, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Conta pra gente. Deixa aqui embaixo um comentário. Como você seca sua roupa em dia de chuva no camping. Ou se não seca, né? Mostra aí pro pessoal. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos. E a gente se vê... Trailerando. Por aí. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho